Já fiz esse vídeo uma vez, só que no início da gravação eu já tinha 40 minutos de vídeo, então eu acabei jogando tudo fora e vou tentar fazer de novo. Vamos lá, vou tentar dar umas dicas um pouquinho mais avançadas sobre edição de vídeo com o KDN Live. Simbora pro episódio. Pois é, moçadinha, eu já fiz esse vídeo uma vez, só que ele ficou muito longo, só a introdução. Eu não roteirizei nada, inclusive agora não estou roteirizando, mas eu acho que dá pra simplificar bastante do que eu queria passar e fazer um vídeo um pouco mais curto. Aqui basicamente eu vou falar sobre composição de vídeo, fazer um blending de vídeos que foi uma das estratégias que eu acabei utilizando, estou utilizando, nos clipes que eu estou produzindo pro Vartroy Music, que aliás, se você não conhece esse projeto, entra lá, se inscreve, compartilha a sonzeira com a galera, acompanha no Spotify, meu, isso ajuda muito. O Vartroy Music é o meu projeto rock'n'roll, é o que deu origem, é o nome Vartroy e é o que eu carrego até hoje, é um projeto de som autoral e todas as músicas que tocam aqui são desse projeto. Enfim, te espero lá, hein. Uma das alternativas que eu encontrei pra dar uma dinâmica mais bacana pros clipes que eu estou produzindo, que todos eles estão sendo feitos em casa, dentro de casa, pra não ficar tudo a mesma coisa, não ficar muito parado, foi fazer um blending de vídeos, ou seja, uma composição de vídeos e também usar um pouquinho de alguns plugins de cores e tal, e meu, o resultado, pelo menos pra mim, tem sido muito bacana. Por falar nisso, semana que vem sai um novo clipe, talvez nesse episódio aqui vocês já estejam vendo cenas desse novo clipe, ainda não sei como vai ser. Mas, enfim, deixa eu tirar essa cara feia daqui e vamos colocar a tela do computador aqui na frente e vamos conversar um pouquinho olhando pra tela. Vou tentar ser o mais sucinto, o mais rápido possível, tá? A ideia aqui não é ficar carregando você pela mão e fazer um passo a passo muito minucioso, é pra ser algo mais rápido, pra te dar uma ideia de quais são as ferramentas e de como você pode fazer isso e aí depois é contigo, tá bom? Bom, vamos lá galera, então eu tô com o clipe da música Hide of the Cloud aqui aberta, foi um dos primeiros que eu fiz, já tem quatro hoje, eu vou tentar ser o mais rápido, o mais sucinto possível, tá bom? Eu não vou ficar carregando você de mão dada aqui pra fazer exatamente tudo. O foco aqui é falar um pouquinho de composição de vídeo e assim, no decorrer aqui das coisas eu devo dar uma dica ou outra a mais pra você demonstrando. Aliás, uma das primeiras dicas que eu vou dar já fora da composição de vídeo, porque é muito importante pra quem tá querendo editar vídeo como esse, tá meio bagunçado aqui, tá? Eu venho aprendendo a organizar um pouco melhor isso aqui, porque faz todo sentido organizar isso, economiza um tempo que vocês não imaginam, então vale a pena fazer uma organizaçãozinha. Aqui foi sendo feito do jeito que dava, tá? Mas enfim, a primeira dica que eu posso dar pra vocês é que quando você tem vários takes de um mesmo lugar, de uma mesma cena, só que de câmeras diferentes, como que você faz aqui no KDN Live pra você ver todos eles ao mesmo tempo? Claro que você precisa posicionar eles nas tracks, nas faixas, né? Sincronizá-los com o áudio que você vai querer utilizar, se esse for o caso, e aí depois pra você ver todos eles ao mesmo tempo e poder fazer a seleção, basta clicar aqui no Preview, pro botão direito, e selecionar a opção Multitrack View, e aí você consegue ter acesso a todas as cenas ao mesmo tempo, tá? É bem bacana isso. Bom, mas vamos lá, vamos voltar pra tela singular, porque é o que importa. Composição de vídeo. Por que que eu tô querendo falar disso? Por que que faz muito sentido pro tipo de coisa que eu tô fazendo? Eu vou eliminar os vídeos adicionais aqui desse trechinho da introdução da música Hide of the Cloud, depois vocês vão lá e assistam a música inteira, o vídeo inteiro, pra vocês entenderem e tentarem captar o que que não... as coisas que estão acontecendo sem efeito. Essa daqui é a cena inicial do clipe, cara. Eu vou dar o play aqui pra vocês verem no preview. Olha como que é sem graça, não tem nada. Eu sentado numa escada, eu já filmei na cor sépia, deixa eu ver se foi dessa forma mesmo. Eu já filmei na cor meio sépia, que a ideia era realmente ficar descolorido. Eu preferi fazer isso na câmera, porque eu achei o efeito bacana já direto. Mas enfim, aí eu sentado na escada e não tem mais nada. Eu falei, meu, isso é muito sem graça. É muito chato ficar vendo uma coisa dessa. E foi aí que eu comecei a pensar, pô, a música conta uma história e tal, tem na história dessa música, cenas de uma cidade e tal, e blá, blá, blá. Falei, pô, seria bacana achar algo que eu pudesse utilizar e fazer um blend, fazer uma mistura aqui com essa introdução. Foi quando eu cheguei nesse vídeo aqui, que é aquelas câmeras estáticas em cidade captando o movimento da galera. E aí eu fiz uma mistura desses dois vídeos e esse foi o resultado. Olha como que já mudou. Com a música ainda de fundo, cara, isso aqui deu um efeito muito bacana. Assim mesmo, eu achei que faltou um pouquinho e acabei adicionando mais esse vídeo aqui, que é uma fumaça que fica rodando o tempo todo em plano de fundo, porque eu achei que as bordas, a fumaça nas bordas, acabou dando uma borda para o clipe todo, sabe, meio translúcida, meio transparente. E esse movimento no centro dele acabou dando um efeito de movimento para muita coisa que estava muito estática. Então eu achei que isso ficou muito bacana. Então eu também acabei fazendo um blend, uma mistura desse vídeo aqui com os outros dois. Vamos entender como que funciona a mistura no Key Lian Live. Deixa eu mutar essa track aqui e vamos pegar essas duas tracks aqui. Eu vou... deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu arrastar essa galerinha toda para cá. Vamos focar só no que a gente tem aqui. Aliás, a tela vai ficar um pouquinho lenta, porque esse computador é bem limitadinho. Ainda estou com um gravador de tela ativo, então as coisas vão ficar meio carregadinhas. Como que funciona o blend, como que você faz uma mistura de vídeos? É muito simples, é realmente muito simples. Você pode fazer como eu. A ideia aqui do meu vídeo, eu já vou chegar lá, mas a ideia do meu vídeo era tentar fazer um blend sem preocupação de tracks, mas sem preocupação de pista, sem muita preocupação de onde as coisas estariam na pista, porque a forma como eu trabalhei aqui meio que eliminou isso, mas vamos imaginar que você esteja fazendo um blend, uma mistura de dois vídeos. Basta que um esteja em cima do outro, você vem com o mouse aqui na parte esquerda ou na parte direita, depende de como você quer iniciar. Se você vier por aqui, dependendo do efeito pela parte esquerda, dependendo do efeito, ele vai ser progressivo da esquerda para a direita, e se você fizer o efeito clicando com o mouse na bolinha do lado direito, ele vai fazer o efeito meio que decrescente. Ele vem full aqui e vai chegando no 0%, ou seja, ele vai esmaecendo da esquerda para a direita. Eu vou demonstrar aqui como a gente faz isso, mas o wipe, que acaba dando um fade no vídeo, ele é o exemplo mais fácil de você ver isso. Eu vou criar um wipe dos dois lados, só para você ver como que isso funciona. O vídeo de baixo está full, aí ele vem fazendo um efeito de progressão de entrada, e aqui o vídeo de cima está full, ele vai fazer um efeito de progressão de saída, ou seja, aqui ele vai trazendo do 0% a 100% o vídeo de cima, e aqui ele traz de 100% a 0% o vídeo de cima em relação ao vídeo de baixo. Isso já é uma mistura, isso já é um blended vídeo. Isso é um efeito que ele já entrega de forma bem simples. Mas como que eu chego naquele efeito que eu estava utilizando na introdução, naquilo que estava aqui sendo utilizado? É simples, eu clico aqui nessa área de mistura que ele criou, arrasto até onde eu quero, eu quero que seja feito em toda essa área, e aí eu vou escolher o efeito que eu quero. E como que eu escolho isso? Aqui nas opções da composição. Aqui em cima, o efeito utilizado por padrão é o wipe, mas eu tenho todos esses outros efeitos para experimentar e ver o que realmente faz sentido no vídeo que eu estou querendo. Vou pegar, por exemplo, aqui um bem chamativo aqui, que é o Difference. Olha só. Pronto, fiz uma mistura de vídeo. Olha como que as coisas estão aqui. Olha que bacana. Poderia estar utilizando isso. Parece bobo, mas uma bobeirinha dessa muda tudo. Muda completamente o vídeo, dá uma dinâmica completamente diferente, dá um efeito. Você vai mesclando isso com outras coisas. Meu, putz, dá para você fazer coisas geniais. Só lembrando que tem alguns efeitos que são progressivos, e tem outros efeitos como esse, que ele é reto, ele é direto. Do começo ao fim, a intensidade vai ser a mesma. Ele não diminui, a não ser que você crie timelines e faça essa diminuição na mão. Mas aí é assunto para outro episódio, senão isso aqui vai ficar muito longo e muito complexo. Então aqui eu já fiz uma mistura de vídeo. Só aqui eu já tenho um blend de vídeo. E se eu quiser fazer com essa outra track, beleza. Eu venho aqui, vamos pegar esse vídeo que está aqui já. Tem um outro vídeo aqui. Esse carinha feio aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Criei um efeito aqui. Venho aqui, arrasco. Agora eu vou fazer um blend utilizando screen. Está aí. Olha que bacana. Dois vídeos acontecendo ao mesmo tempo. E aí você vai na tentativa e erro ver o que fica mais legal para você e tal. e até você chegar no resultado que você quer. Onde está uma pegadinha que eu demorei para aprender, demorei para sacar como funciona. Agora é muito óbvio para mim. Mas quando eu estava começando a fazer essa brincadeira, eu realmente apanhei muito para entender como que funciona. E é quando eu envolvi esse carinha aqui. Essa fumacinha aqui, eu apliquei uma mistura, uma composição de vídeo praticamente no clipe todo. e se você clicar em cima dela, você vai ver que... Aliás, isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Aqui na Composition Track, eu não sei como isso está traduzido no português, faixa de mistura ou faixa de composição, você pode escolher com qual faixa ele vai fazer a mistura, com qual faixa ele vai fazer o blend, vai fazer a composição. Então, por exemplo, se eu tivesse com esses dois vídeos aqui em cima e tivesse criado a mistura dessa forma como eu fiz, automática, ele automaticamente vai tentar fazer a mistura com a faixa de baixo. Essa faixa de baixo é vazia. Então, a mistura, a composição não vai acontecer. Mas você pode vir aqui, clicar em cima do efeito e dizer que você quer que essa composição seja feita com a faixa 1. Pronto, agora ele está funcionando. Aqui é a mesma coisa. Você pode vir aqui e dizer que a composição deve ser feita com a faixa 1. Porém, nesse caso em específico, onde eu estou utilizando um monte de take, bagunçando entre eles aqui, um monte de corte e tal, e eu estou utilizando esse efeito aqui, que praticamente está reto, fazendo uma composição com todos eles, é onde tem um truquezinho, eu acho que eu posso dizer assim, que eu acho que vale muito a pena eu explicar para vocês. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu estou com essa fumacinha aqui, eu vou dizer que eu quero que ela faça um blend, uma mistura com todos os takes que eu tenho aqui na minha tela. Então, eu vou por esse carinha aqui, vou apagar isso aqui, eu tenho o vídeo 3 fazendo uma... Vamos descer esse vídeo para ficar mais fácil. Eu tenho o vídeo 2 fazendo uma mistura com o vídeo 1, depois eu tenho o vídeo 1 isolado, e depois eu tenho o vídeo 2 isolado. Tá bom? E eu quero que essa fumacinha aqui, ela faça composição com todos eles. Beleza? Como que eu faço isso? O caminho mais óbvio que eu encontrei foi o seguinte, tá? As coisas acontecem de cima para baixo, ou seja, essa track tem prioridade, a faixa 6 tem prioridade sobre a faixa 5, 4, 3, 2, 1 e tal. Eu falei assim, olha, eu vou jogar a composição para a última faixa, e tudo que tiver em cima, teoricamente, deve passar pelo mesmo resultado. E no final das contas, é isso que acabou acontecendo. Então, eu vim aqui e falei assim, olha, faça uma mistura da faixa 6 com a faixa 1 para tudo. Tudo que tiver nas faixas superiores, deve pegar essa mistura. E é isso que acontece. Então, eu fiz com a faixa 1, se esse vídeo aqui subir para a faixa 2, a mistura continua acontecendo. Deixa eu tentar mudar o efeito para ficar mais fácil de visualizar. Tá vendo? É uma coisa que você... Vamos deixar isso aqui. Esse aqui é fácil porque a tela muda bastante. Então, sem o efeito, com o efeito. Tá bom? Sem o efeito de mistura, com o efeito de mistura. Então, se eu arrastar esse carinha aqui para a faixa 3, ok, está funcionando. Se eu arrastar para a faixa 4, ok, está funcionando. Beleza, matei. Então, se eu for fazendo os cortes, tudo que tiver nas faixas vai receber o efeito. É o que está acontecendo. Se eu desligar o efeito, está vendo? As coisas estão acontecendo. Onde que a coisa não funciona? Quando você tem, por exemplo, aqui, algo na faixa 1 e algo na faixa 2. Mesmo que esse vídeo da faixa 1 esteja completamente coberto pelo vídeo da faixa 2, o efeito deixa de acontecer. Tá? Se eu tirar esse vídeo aqui da faixa 1, dessa área, o efeito acontece. Mas, imediatamente, quando eles se encontram, o efeito deixa de acontecer. Então, essa é a situação que eu demorei para atender, para entender como as coisas funcionam. Você pode resolver isso de duas formas. A primeira delas, fazer o corte, aonde você quer que as coisas aconteçam. Por exemplo, esse vídeo aqui na faixa 2, ele vai cobrir o da faixa 1 até esse momento. Beleza. Então, corta aqui, tira esses aqui e faz a mesma coisa aqui. Tira esse carinha. Então, aqui eu tenho o vídeo que eu quero e aqui eu tenho o vídeo que eu quero. Mas, às vezes, você não quer fazer o corte, você quer preservar tudo o que você tem. Deixa eu dar um CTRL Z aqui para ficar mais fácil. Como que a gente pode fazer isso? Adicionar uma nova composição entre vídeos. Se você vier aqui e fizer a composição entre esse vídeo e esse vídeo, as coisas voltam a acontecer. Eu vou desligar só para vocês verem. Está vendo? Esses vídeos estão passando por uma composição e o efeito de cima que está fazendo composição com a faixa 1 acaba funcionando com as três faixas. É isso que é bacana. Na verdade, ele está fazendo a composição com a faixa 1. Só que o efeito que esse outro também está fazendo com a faixa 1 que a faixa 2 está fazendo com a faixa 1 dá uma coisa completamente diferente. Então, é mais uma coisa para você experimentar. E assim você pode ir progredindo a sua montagem toda. Inclusive, quando você faz uma mistura entre três faixas o resultado pode ser muito bacana. Pode trazer umas coisas bem diferentonas aí. Só para exemplificar o que dá para a gente fazer com isso. Vou fazer aqui na hora algo diferentão. Eu vou tirar esse wipe daqui e eu vou colocar isso daqui como saturação. Não. Como um screen. Ok. Como um screen. E nesse carinha aqui eu vou aplicar um efeito de... Eu vou dar um transform nele. Porque esse cara é um cara de fundo. Esse cara aqui não interessa muito a qualidade dessa imagem que está rodando. Eu quero que ele pegue só o baixão aqui sendo tocado. E também vou aplicar aqui um efeito de... Um style. Vamos pegar aqui um efeito de cor. Color effects. Pronto. Deixa eu mudar isso aqui para um para um. Olha só que bacana. Vai ficar lento para caramba. Agora eu play. Mas, meu... É... A qualidade do vídeo de fundo. A qualidade do vídeo que eu estou fazendo a composição. Não interessa muito. Porque é o vídeo de fundo que mais me interessa. Bom, vou parar por aqui. Porque senão isso aqui vai ficar muito longo. Esse vídeo logo, logo vai bater 30, 40 minutos. É fácil de chegar lá. A ideia era realmente dar uma pincelada nesse recurso. Na composição, no vídeo compositing. Porque dá para fazer muita coisa bacana com isso. E eu queria mostrar para vocês o caminho. Como utilizar, como fazer. Esse truquezinho de você ter uma faixa em cima da outra. Como que você anula o efeito se você não prestar atenção. Ou como você trata isso. Como você faz uma utilização múltipla desse efeito de composição. Eu acho que dá para fazer muita coisa muito bacana. Todos os vídeos que eu tenho feito. Isso é o que está salvando. Isso é o que está dando uma dinâmica. Um lance mais diferentão. Um ar de movimento. Um negócio mais para frente. E é isso. Eu queria compartilhar essa dica com vocês. Espero que isso ajude bastante. Tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.